Aí surgiu o asilo, o asilo ia fechar, o asilo ia fechar, isso aí mesmo, tinha lá 60 e na época acho que tinha quase 60 pessoas, não tinha a mínima condição de funcionar. E aí eu fui lá tentar ajudar, aí eu falei, caramba, tem que fazer alguma coisa. A semana que eu assumi a energias, eu chego lá para cortar a energia. Meu Deus. Sei quantos meses que não pagava, INSS financiado, tudo muito difícil. Quer dizer, mas como é que o asilo fica sem energia? Complicado. Tive que refinanciar. Então hoje o asilo já, aí o asilo, quais as duas, as três contas maiores do asilo? É pessoal, energia elétrica e água. Energia elétrica, nós conseguimos fazer energia solar, hoje o asilo tem energia solar, não tem, lá tem duas, tem dois transformadores, um já funciona quando ele via solar, o outro não. Foi uma ajuda que veio, aí eu vou voltar lá, as portas se escancaram. A Câmara do, a Câmara recebe uma verba anual e ela não gastando essa verba, ela devolve para a prefeitura. No caso a Câmara Municipal de Leiparaíba. A Câmara Municipal de Vereadores já lembra aí. Eles nos ofereceram esse dinheiro que eles teriam economizado durante o ano, que ele deveria ir a voltar para a prefeitura e conversando com a prefeitura, a Câmara devolveu esse dinheiro para a prefeitura e a prefeitura dobrou esse valor e fez uma doação para o asilo que nos ajudou muito a fazer a energia solar lá. Então hoje a gente paga uma energia muito mais baixa, conseguimos fazer um posto artesiano. Então hoje as duas maiores contas a gente já fez uma redução bastante forte. Mas ainda o asilo não, a receita e a despesa ainda faltam uma faixa de 20 mil por mês. A gente não consegue sobreviver ainda da receita e da despesa. A receita básica hoje do asilo, a certa, todos os internos são aposentados. Então eles dão um salário, cada aposentado dão um salário para o asilo. Então a receita maior do asilo é a aposentadoria dos internos. Dos idosos ali. Dos idosos lá. O asilo hoje, qual o tipo de serviço que ele oferece para aqueles idosos ali? O que tem ali? Tá, tem os aposentos, alimentação. Depois eu vou falar um pouco de uma declaração de uma senhora aqui. alimentação, tem psicólogo, tem cuidador, tem toda a assistência... Fisioterapeuta. 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 Olha que legal. Tem tudo. Tem... Não tinha isso aí? Tinha alguma... Mas estava meio precário. Precário, muito precário, que não recebia salário atrasado, desmotivado. Então hoje a gente tem equipe bem... Acabou, resolveu esse problema. Tem a diretoria e tem a equipe interna, que é os executivos que trabalham lá. Entendi. Então a equipe está bem azeitada. No caso, agora, tipo... Mas o asilo, pode falar. Tá. E o que que... Nós fizemos um leilão e hoje a gente consegue... Tem doações extra que aparecem da prefeitura. Tem... Não querendo mencionar nome, mas tem uma doação fantástica, que é o transporte ali em Paraíba faz. O leite, ele doa 40 litros de leite todos os dias para o Pazinho. Já tem... Desde que nós assumimos, eles se comprometeram e mantêm até hoje essa ajuda. É uma ajuda fixa. Então, leite a gente... Não tem problema com leite. A gente ganha muita coisa, uma vez de 15 em 15 dias, vai lá no peão. A caminhonete vem cheia de legumes. Legumes, hortaliças e tal. Você falou, alimentação bastante boa, tem uma nutricionista boa. Todo ano a gente faz um Natal para os funcionários. No ano passado, teve um interno que pediu um celular. A hora que ele abriu o celular, ele foi abrindo e eu falei, e aí, Carlão, gostou? E aí, rapaz, zero bala. Esse ano, eu acho que foi quatro ou cinco televisões que pediu. Nossa, que legal. Quatro celular. É uma festa. Vai para o Papai Noel lá entregar. É um negócio bastante motivado. Hoje, ela ainda tem uma dificuldade. Então, hoje a gente está comendo a gordura do leilão para sobreviver. Mas as pessoas podem fazer doações ali para o Brasil. Pode fazer. Fazer pix, fazer doação. Você tem o telefone de lá, por acaso? Não. Mas depois a gente divulga aqui. Você divulga ou eu passo aqui? Eu tenho pix. Asilo. Dá isso. Eu sei que é asiloanacarneiro, arroba, o pix é o e-mail de lá. É, né? É, vocês estavam criando, eu não sei. Valeu, sua. Eu não sei se já está pronto, mas a ideia era criar um sistema que a pessoa ficasse mensalista. Mensalista. Um negócio que tivesse um carnê. A gente dedica tempo, mas não tem tanto tempo, né? Então, a gente está precisando fazer... Por exemplo, o Natal foi doação, televisão foi tudo... Tudo doação. Tudo doação. Celular, tudo. Tudo doação. As pessoas adotam também no Natal. Pode adotar um velhinho, aí você compra o presente que ele pediu. Nossa, que legal, né? Então, a tendência daqui a pouco também é do asilo tomar o mesmo rumo do da pai, então. É, mas o asilo também tem um desafio muito grande, que é adaptar a estrutura ao corpo de bombeiro, vamos dizer, as prevenções, que vai ter um custo bastante... A gente está fazendo um projeto e... No caso, vocês vão ter que adaptar aquele prédio para solicitações do corpo de bombeiro. Isso, para solicitações de incêndio, né? Mas, então, vamos dizer assim, no caso da pai, vocês viram que teria necessidade de arrumar um outro lugar para a pai existir, como acontece hoje. Ok. Existe essa ideia também em relação ao asilo também? O asilo é o seguinte, ele não tem a mesma necessidade. A obra é uma obra bastante velha, mas ele tem espaço, entendeu? Ele tem espaço para crescer, para arrumar. É claro, se tiver um... Poderia ter... Porque o asilo acabou ficando em uma área também nobre, que não precisa de uma área nobre, né? Pode ser uma área mais... Um pouco mais afastada. Um pouco mais afastada. Mas, ele não... A situação do apai na época era muito mais crítica do que a do asilo hoje. É. Mas, precisa de adaptações. Precisa ainda, igual do bombeiro, né? Telhado é velho, para botar a energia solar, que não tivemos algumas dificuldades. Que adaptar o telhado para receber aquele peso, né? Então, eu acabei falando de ajuda, mas também o Rôter ajudou lá no asilo. Então, muita gente... A ajuda, as portas se escancaram. Chegou. A ajuda chegou. A ajuda chegou, assim, bastante... As pessoas acreditam bastante na gestão. Principalmente, quando eu estou na gestão, as pessoas... Traz credibilidade, né? É, a credibilidade ajuda muito. Muito bem. Você achou aí o... Te mandei para o seu WhatsApp, se você quiser divulgar. É, porque tem os dados bancários, tem gente que não gosta, não tem, não quer fazer Pix. Mas o Pix é asiloanacarneiro21, arroba gmail.com. Repete para nós aí. Asiloanacarneiro21, arroba gmail.com.